Salve, salve galera do YouTube, beleza? Aqui que falou o João e hoje aqui a gente tá trazendo aqui pra mais um vídeo aqui, galera. Desculpa por esse tanto tempo que eu fiquei parado, tá galera? Desanimei aí completamente pro canal, né? Depois do que tava acontecendo, mas enfim. Decidi voltar, galera, e decidi voltar pra fazer a crítica de Pantera Negra 2, ou melhor, Pantera Negra Wakanda Forever, galera. Que filmão, hein? Que eu vi no cinema. Que filmão. No caso, na pré-estreia, né? O filme. E cara, uma coisa que a gente... Lembrando, essa crítica aqui vai ter spoiler, tá? Vai ter spoiler, porque vai ser uma crítica mais detalhada, uma crítica bem melhor analisada, né? E aqui, vamos aqui analisando parte por parte dessa crítica aqui de Pantera Negra 2. Bom, vamos começar pra falar dos efeitos especiais, ou melhor, o CGI, né? A gente sabe, né, que esse ano aí de 2022, né? A Marvel não tava acertando muito bem com o CGI, né? O CGI muito mal feito e tal, muito criticado e tal. É... Não só em um filme, mas em um outro projeto e tal, né? O Doutor Extremo, que o editor do Foro, por exemplo, o Cavaleiro da Lua, também sofreu com um CGI muito horrível, né? Tá tão horrível assim, né? O CGI fraco, vamos dizer assim. Esmaiver, eu não vou falar até de mim, Esmaiver, assim, mas assim. O que mais sofreu criticamente foi o Paco Pé, achei muito, cara. Tive muito efeitos especiais, cara. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, uma coisa que finalmente acertaram, né? Esse ano, em Pantera Negra, acertaram o CGI, entendeu? Por quê? Eu, quando tava vendo o filme e tal, eu achei o CGI, cara, muito... muito bem feito, muito normalzinho mesmo, sabe? Nada... Tá, tudo bem. Não vamos dizer que é nada demais assim, mas não é um CGI normal no padrão mágico, sabe? Como eu posso explicar pra vocês. Mas não é um CGI com aqueles defeitos lá, sabe? Que tinha nesses projetos aí, como por exemplo, não posso citar pra vocês aí, não tem mais aquele defeito lá que teve de CGI, E aí, quando a gente viu um CGI fraco na luta do Pantera Negra contra o Kimono, por trás da Shure, eu não vi esse tipo mais de defeito do CGI, né? Tipo, um CGI muito fraco, era CGI modelo de boneco de Playstation 3, podemos dizer assim. O CGI tava mais ou menos daquilo lá, a cena do Pantera Negra contra o Kimono, um traje da Shure, eu não... não deu pra... não teve mais isso aí. Bom... não só o traje da Shure, mas também outros efeitos especiais, galera. E olha que o filme foi utilizado de muitos efeitos especiais, né? Como principalmente com os trajes do Wakanda, né? Os trajes do Wakanda, né? Batalhas e tal, né? E também as cenas submersas na água, né? Aquelas cenas submersas, né? Claramente, foi utilizado sim efeitos especiais, né? Mas enfim, nada que me incomodasse no CGI. Não um CGI muito, assim, bem feito, sabe? Aquele CGI, aquele CGI como a gente pode dizer que ele é muito bom mesmo. Mas, aquele lá no CGI não deixa de dizer, ah, o CGI que eu falo assim de bom. Agora vamos falar sobre um corteiro e a história em si agora, tá? Bom... Uma coisa que a Marvel tá... errou muito esse... dos 22%, por exemplo, foi a questão do corteiro, tá? Doutor Stone entrou isso, por exemplo. O corteiro é muito apressado, sabe? A série do Cavaleiro do Doutor também tem muitos problemas aí de roteiro e tal, né? Mas enfim... Cara, teve uns defeitos aqui com a cena de roteiro e tal, com a gente nas cenas lá. Eu senti um pouco isso na cena que foram recrutar aquela garotinha lá que é Coração Estrela, né? Eu senti um pouco assim de defeitos no roteiro, sabe? Eu tenho que analisar de novo pra ver como é, mas cara, eu senti isso. Eu não tô lembrado como é muito essa série e tal, né? Mas eu senti um pouco isso. Outro defeito de roteiro que eu senti foi meio que o Namô chama a Shuri e a rainha-mãe pra recrutar e tal, né? E cara, eu não entendi muito bem porque elas acham que o Namô era uma ameaça, só que tava querendo recrutar elas. Sabe? Pra... pra atacar contra os americanos e tudo. Mas só que depois foi desenrolou aos poucos, sabe? Desenrolou aos poucos e a gente vai entendendo melhor porque era realmente uma ameaça e tal. Mas no começo, cara, eu já senti um defeitozinho de roteiro porque... A rainha-mãe mesmo sem conhecer o Namô, eu já jogava lá. Ela... que ele... que era uma ameaça e tal. Um pouco. Um pouco dela. Os americanos. Tal, mas sem conhecer. Eu, pra mim, senti isso forte mesmo. Eu senti isso como posso dizer assim, né? Defeito de roteiro mesmo. Defeitozinho de roteiro. Mas, tirando isso, cara, eu creio que eu posso elogiar muito nessa crítica aqui do Pantera Negra. A história conseguiu se desenvolver bem. Se desenvolveu bem. E de uma forma muito emocionante, cara. Por quê? Ela vai construindo a história de uma forma... Cara... Eu não... Que, cara, foi uma forma muito linda de construir a história. Principalmente a história envolvendo uma possível guerra que vai ter... Que vai ter os americanos contra os wakananos, né? A história sobre o Vibranion, o Reino do Namor, Wakanda... Essas coisas aí. Cara... É uma coisa que... É uma coisa que eu tenho que elogiar por muito tempo. Principalmente a questão do desenvolvimento da Shuri. Uma coisa que eu já vi muita gente reclamando. É... Ai, mas a Shuri não tem desenvolvimento pra ter... Pra ser a Pantera Negra. Cara... Esse Shuri aí, pra mim... Falou ao contrário. A Shuri teve um completo desenvolvimento. Até chegar onde ela estava como Pantera Negra. Inclusive... É... O ato desse desenvolvimento foi... Praticamente a morte da Ashuri. A morte da Rainha Mãe. Foi o que praticamente fez com que ela... Se desenvolvesse bem... Na ponta dela ser Pantera Negra. Outra coisa, cara... Que desenvolveu muito a personagem da Shuri. Foi uma conversa que ela teve com o Kimong. Kimong... É... Dizendo o que ela deve fazer. Dizendo, né? Dizendo pra que elas façam o que ela achar que deve ser feito e tal. Isso que eu entendi basicamente daquela cena deles. Aquela cena foi muito bem... É... Foi muito bem pra... O desenvolvimento da Shuri. Como eu posso dizer assim pra... Às vezes aquela cena... Aquela cena também foi o ápice do desenvolvimento dela. Não posso dizer isso pra vocês. Né? Eu curti também a Aeroheart. Vamos falar a verdade aqui pra vocês. Porque muito a personagem dela... É... Curtiu o desenvolvimento dela também. A construção dela. É... Como... E... Cara... Começou bem a Aeroheart. Pra depois jogar ela pra série dela. Ou pra série da Invasão Secreta. Não sei quanto vai ser. Mas... Cara... Mas eu gostei... De como introduziram muito bem Aeroheart. Introduziram muito bem também. E agora cara... Fala... E agora cara... Fala... Vamos falar aqui sobre o vilão. Basicamente. O Namor. O Namor. É um cara que... Eu vou dizer pra vocês também. Foi um vilão muito bem construído. E muito bem... Adaptado. Nesse... Pra esse filme. Por quê? Cara... É aquele princípio de personagem. De... Aquele princípio de rei. Vilão. Não sei quanto o rei vilão. Porque é um rei que... Não... Que desconfia da auto-nação. Em si. Desconfia da auto-nação. Porque viu... É... Uma parte dessa nação. Fazendo uma coisa que ele não gostava. Como por exemplo. Ele viu... Ele viu a... Ele viu a nação americana. Por exemplo. Escravizando os povos. É... De antigo. Antigamente. Aí o Namor jogou assim. Esses caras são do mal. Temos que fazer alguma coisa contra eles. Esses caras aí. Não... Não fazem nada. E assim que o Namor viu que... Esses americanos. Estavam indo atrás de um vilão. É... Num mar. Num mar. Que era a coisa que estava morrendo dele. Aí ele decidiu agir. O Apo se disse pertenho. Por quê? Porque assim que você... Assim que um humano desse. Corasteiro. Entra no reino de alguém. Entra no reino de alguém. Já vai servir para ameaça. Já vai servir para ameaça. E por isso. O Namor estabilizou todo o exército dele. Até... Para atacar esses americanos. Só que... Só que... E ele pediu a ajuda de Wakanda. Só que Wakanda não aceitou. E o Namor. Com medo deles se aliarem aos americanos. Decidiu primeiro atacar Wakanda e depois os americanos. Eles dizem que o Namor fez isso por... Exatamente medo dos americanos se aliarem aos Wakandanos. Então cara... Foi uma história muito bem discutida do Namor. Basicamente a ser dedicada em todo o sentido da história. E cara... E agora vamos falar sobre o filme em si. E sobre o papel dele. Cara... O papel do filme. Além dele... Ser meio que um luto. Para o Chadwick Boseman. Para o Pantera Negra. Cara... É um filme... De se emocionar mesmo. Porque além de ter toda essa questão do luto. Que a gente teve... Do Chadwick Boseman. Do Pantera Negra. A gente teve também a questão... Também... Do desenvolvimento... Da Rainha Mãe. Até a Shuri. Praticamente assumiu o posto. A gente não sabe se ela vai assumir o posto de Rainha. Mas ela assumiu pelo menos o posto de Pantera Negra. Que... Também é conseguido também a Rainha. O posto de Rainha. Mas vamos ver como é que fica aí. Para as próximas continuações. E galera... É... É um filme muito bom. Agora vamos falar aqui as minhas considerações finais. É um filme muito bom. Muito bom mesmo. Na minha opinião. Muito melhor que o primeiro filme. E tal. É... E a minha nota que eu dou para esse filme, cara. É um 9,5. Só teve... Só uns efeitos de uns aqui acolá. Que é a faixa de um 10. Por isso eu dou 9,5 mesmo. Mas é um filme muito bom, galera. Recomendo mesmo vocês verem no cinema. Por todos esses motivos aqui que eu falei e tal, né. E galera... Esse... É o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Porque agora vou estar voltando aqui em diante. A fazer vídeos. Fazer vídeos. De críticas. E algumas coisas aqui acolá. Que forem surgindo. E que eu não posso criticar, galera. Eu... Eu... Agora eu estou num canal que... É crítica de... Filmes, séries. E outras coisas aqui que eu... Que eu posso criticar. Eu posso até criticar, galera. Fazer uma análise. E... Num jogo mesmo. Num jogo. Sabe? Eu nem posso fazer uma análise desse tipo. Que vai ser um canal mais direcionado para... Análise e crítica. Então... É isso. Para vocês terem gostado. 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 E... Valeu. Falou. Tchau.